E o programa Mais Médicos também prevê mudanças nos cursos de medicina, como por exemplo a ampliação de vagas na graduação e na residência, além da criação de um novo ciclo com treinamento na rede pública de saúde. Além da contratação imediata de profissionais brasileiros e estrangeiros, o programa Mais Médicos vai ampliar as vagas de graduação em medicina e residência médica. O objetivo é aumentar o número de profissionais formados e distribuí-los melhor pelo país. Estão previstas mais de 11 mil novas vagas de graduação até 2017. A ideia é que sejam abertos novos cursos, principalmente em regiões onde faltam médicos, e ampliar a oferta de vagas nos cursos que já existem. A questão de levar os profissionais, levar médicos para as regiões do país onde não tem médicos hoje, que a gente já tem uma estrutura básica existente em algumas dessas regiões, mas que a população não é atendida devido à falta de médico, é muito bem vista. Hoje, 51% das vagas de medicina estão na região sudeste. De acordo com o Ministério da Saúde, serão mais de 4 mil novas vagas de graduação na região nordeste, cerca de 1.200 na região norte, 1.300 no centro-oeste, mais de 1.500 no sul e 3.200 no sudeste. Para o reitor da Universidade de Brasília, a ampliação do número de vagas é fundamental. A expansão do número de vagas na Universidade Pública é uma coisa que me parece que é imprescindível. A gente vê o vestibular da Universidade de Brasília com 130 candidatos aproximadamente para cada vaga. Então, nos mostra que a sociedade quer muito mais vaga nas universidades federais. E a ampliação das vagas de residência médica também deve ajudar a suprir a falta de especialistas no SUS. Serão mais de 12.300 novas vagas até 2017, 4 mil já a partir de 2015. As bolsas serão custeadas pelo Ministério da Saúde. O estudante de Medicina, Deine Moraes, de 23 anos, está no sétimo semestre e diz que o aumento das vagas de residência deve ajudar a criar um vínculo entre o estudante e a rede pública de saúde. Hoje em dia, se a gente aumentar só o número de vagas e deixar o modelo como está, todos os médicos recém-formados vão trabalhar, a maioria deles, principalmente das grandes universidades como a UNB, vão trabalhar na saúde suplementar, ou seja, na saúde privada. E a gente sabe que para a gente defender um modelo público de saúde, um SUS eficiente, a gente tem que trazer as pessoas para trabalharem no SUS. Então, se você vincular esse aumento de vagas, tanto na residência como na graduação, para trabalhar no SUS, acho que o problema vai estar resolvido. Então, se você quiser ver o número de vagas, tanto na residência como 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 na residência.